Tem mais vacinas contra a Covid-19 chegando no Brasil. Aterrissa daqui a pouco no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, um avião com os imunizantes da Janssen doados pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. É o terceiro lote de vacinas do laboratório que o Programa Nacional de Imunizações recebe só nesta semana. Três milhões de doses de vacinas da Janssen doadas pelo governo norte-americano chegam ao Brasil nesta sexta-feira. O lote se soma às 1 milhão e 800 mil unidades do fabricante que o país recebeu nesta semana. Mais um imunizante para fortalecer o Programa Nacional de Imunização. Isso mostra a excelente relação que o Brasil tem com os Estados Unidos. São nações amigas e esse interesse mútuo de colaborar no enfrentamento à pandemia. No total, o Brasil deve receber 38 milhões de doses da Janssen este ano. A previsão inicial era de que os imunizantes fossem entregues só em outubro. Mas o governo conseguiu antecipar o recebimento das vacinas. Além da Janssen, são aplicados hoje, no Brasil, os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A previsão do Ministério da Saúde é que até dezembro, toda a população com mais de 18 anos tome as duas doses da vacina contra a covid-19.